Bom galerinha, boa noite, boa noite, aqui na Suíça já são 5 para 18 da noite ali, entendeu? Vou fazer a minha abóbora de Halloween, é uma coisa cultural aqui da Europa, né? Estados Unidos e mundo afora, e comprei a abóbora aí, ó, vocês estão vendo aí? É muito simples, você faz o desenho aí com a caneta, ó, os dentinhos, Então, tira as sementes, raspa dentro, faz um corte meio que linear aqui para ficar bem encaixadinho, uma abóbora própria para isso, e depois com a faca, né, bem apontada, você vai fazendo os cortes. Sempre que for lidar com faca, tome muito cuidado, é muito perigoso, criança mesmo, principalmente, Procure um adulto para acompanhar, e você faz aí, ó, os cortes certinho, Depois a gente coloca umas velas dentro, e vamos ver como é que vai ficar depois, tá? Vou dar um pause aqui no vídeo, é muito simples, pega a semente da abóbora, Você pode torrar ela, é um dos maiores antidepressivos que você possa encontrar, hein? Você fica com a cabeça legalzona pra caramba, torre a sementinha de abóbora, Depois come assim como se fosse uma amêndoa, tira aquela casquinha e come ela, Você vai ver que antidepressivo maravilhoso, beleza? O desenho você pode inventar com os dentes afiados, com vários tipos de boca, e é fácil. E corta, como eu fiz aqui um exemplo pra vocês verem, fura, né? E vai ficar legalzinho. Vou colocar uma vela depois, vamos ver como é que vai ficar depois, beleza? Até já. E aí, o que vocês acharam? Tá quase pronto. Aí o que acontece? Se você for pendurar ela, você faz um furinho aqui do lado, né? Ó. Na verdade, o próprio arame já fura, né? Mas, se você achar necessário, faz ali. Se você colocar a vela dentro, no caso aqui não tem, né? É a luz de cima que tá iluminando. Ela apodrece muito rápido por causa do calor, certo? Deixa eu tirar aqui o... O dente que eu nem tirei o dente dela aqui. Aí. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pequeno abajurzinho, ó. Vocês tão vendo aqui? Ó. Tirei a cúpula dele. Como eu vou deixar ela pendurada, eu vou colocar ela aqui dentro. Essa abajurzinho com essa vela de fogo. Fiz um furinho aqui atrás pra passar a tomada, ó. Que daí eu posso deixar ela mais tempo ligada, sem danificar a abóbora. Beleza? Daí vamos ver como é que ela vai ficar depois de acesa. Galerinha, agora eu já coloquei o rabicho do abajurzinho. A lâmpada ali dentro. Você pode colocar a vela. Só que deixa pra você ter deixado pro último dia. Porque se dois dias não lastra, porque a abóbora vai aquecer, vai cozinhar e vai amolecer, apodrecer. Mas tem diversas. Tem a lâmpadazinha com LED, lanterninha com LED, a pilha. Você pode por dentro. Vai dar certo também, viu? Vai ficar jóia. Vamos lá? Vamos ver? E aí galera, prontinho. Olha. Ficou legal, né? É que tá de dia ainda. Depois que escurecer vai ficar show de bola. Daí é só apagar aqui, ó. Ó. Eu tenho uma lâmpada ali multicor. Você pode ver como é que ela ficou com a lâmpada lá. Pode colocar qualquer lanterninha de LED dentro, com pilha, que vai dar certo. Caso você queira. Aí, muda de cor. Tá aí. Minha abóbora de Halloween. Valeu. Tchau, tchau.